E aí galera do canal, beleza? Quero mostrar pra vocês como é que funciona o curso do Guitarra pra Todos. Tá legal? Então é o seguinte, eu vou entrar aqui na área de membros, tá legal? Então vamos lá, fazer o login. Estou entrando como se eu fosse um aluno. E é o seguinte, vocês tem o início, né, que é o botão principal, né? Cliquei no início agora, ó. Aí ele continua aqui, óbvio, né? Aí vocês tem aqui as boas-vindas, tá? Tem um grupo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, é entrar no grupo do WhatsApp. Então quem é aluno do curso de Guitarra Online, É só clicar aqui que vai entrar diretamente no grupo VIP exclusivo do curso de Guitarra Online. Então tu pode também baixar aqui, ó, material de apoio. Aqui, ó, vai vir uma apostila. Com as bases da música, o instrumento histórico, reconhecimento do instrumento, teoria elementar. É muito completinho isso daqui, ó, com alguns exercícios, conhecimento do braço, aprendendo os novos acordes, Caged, enfim. Tá tudo aqui bonitinho. Então vamos sair daqui. É, vamos voltar aqui. E aí vocês têm os módulos, né? Aqui vocês podem ver, um a um, são mais de 30 módulos, né? No total, são 33 módulos, mais alguns bônus. Eu vou abrir aqui, ó, numa outra guia, o curso de Guitarra Online.net, sem ser da área de menos. Vocês vão perceber aqui, Deixa eu fechar aqui. Aqui já dá pra ver todo o conteúdo que já está, né? No curso, né? Então aqui, ó, vocês vão ver. É, módulo por módulo. Boas-vindas, o que o iniciante precisa, história da guitarra, parte da guitarra, postura, afinação, bases da música, batidas e palhetada alternada, digitação e palhetada alternada, primeiros acordes. Então, essa parte aqui, até o 12, é pro pessoal que é bem iniciante mesmo. Do 13 em diante, já é o pessoal do básico pra frente. Então tu vai ter aqui, ó, os primeiros acordes com pestana, pestana nos primeiros passos, todos os acordes com pestana, sequências musicais com batidas, né? Com pestana e batidas. E esse aqui, ó, com dedilhado, muito importante. Enxergando as notas do braço, né? E a escala cromática. As notas do acorde no braço. Isso aqui é muito importante. Intervalos. Perfeito, né? Pra poder entender realmente como funciona no braço. O Caged, aplicando na prática o Caged, facilitando o Caged, uma explicação muito bacana, que facilita realmente, de verdade, de fato. Caged, aplicação dos acordes maiores, Caged, aplicação dos acordes menores, escala maior, a digitação no Caged, a digitação no Caged, estudando em várias tonalidades, né? Campo harmônico maior, campo harmônico maior, praticando no Caged, funções tonais, power code, e aí vai ter muito mais ainda, né? Vai ter muito mais ainda. E aqui, ó, vou mostrar aqui um módulo, por exemplo, o módulo 21. Vamos abrir, ó. Então, vocês vão ter aqui Caged, explicação geral. Aí, vocês vão aqui, ó. Ok, ok. Como fala lá na televisão, e de compreender melhor. É uma linguagem muito simples. É o seguinte, né? É o seguinte, aqui, o Dó, Então, eu explico, tudo bonitinho, desenho no quadro. Então, é uma aula, ó. Coloca imagens na própria tela. Aqui, ó. As mesmas também, desses acordes aqui. Então, ó. Aí, tu clicas aqui, vai pro próximo módulo, ó. Caged aplicando na prática. Então, isso aqui é. Agora, a gente vai avançar no Caged, tá? Tudo bonitinho. Vamos avançar aqui. E esticar bem todos os três vezes aqui, tá? Por quê? Você não fazia um módulo. Então, aqui, ó. Facilitando o Caged, eu explico como é que a gente pode visualizar melhor o Caged. Ó, colocar mais um quadro pro meio, ó. Que vai encontrar tudo desenhado, tá vendo? Os ciclos, as tônicas, as tônicas. Próximo módulo aqui, ó. Então, aplicação nos acordes maiores. E por aí vai. E aqui, ó. Vocês têm uma área de comentários. Então, vocês podem comentar usando aqui o próprio Facebook, tá? Tem os bônus, tem o certificado. Então, se tu já és aluno, tu vai ter o teu certificado, ó. Aí a gente volta aqui. Comentários. O módulo é muito simples, mas vai direto ao ponto. Isso é que importa. Então, esse aqui é o curso do guitarra, de guitarra online. Então, aqui é como funciona por dentro. Eu acho que vai ser muito bacana. Vale muito a pena. Então, acessa aqui, ó. O curso de guitarra online. E aí, comece agora, porque vale muito a pena. Tá? As informações todas estão aqui. Então, aqui vocês tiveram uma uma visão geral. Tem alguns depoimentos de alguns alunos meus. Aqui algumas explicações. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no canal. Se tu és novo no canal, por favor, se inscreve. Tá legal? E é isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.